Vinar Olha o que é uma baita essa porra Não é tão fácil Não lembrar Que a vida logo passa E ninguém vai te esperar Vou te enganar É tudo um par O seu olho no seu rosto está O seu olho no seu rosto está A tua alma O seu olho no seu rosto está E não é tão fácil Não é tão fácil Não é tão fácil